Vamos lá no tribunal. O que a gente está discutindo com os senhores vão representar também o município de vacúnio, que está sempre nas novas reuniões, sabem o que está acontecendo. Fica à vontade aí. Obrigado, Diogo. Está bem apresentado por você, presidente. Pode tocar aí. Tá bom. Eu, nesse momento, finalizando, então, a palavra dos parlamentares, eu quero aqui estender a palavra à nossa representante, que é titular do Ministério Público, a doutora Daniela, para fazer suas considerações. Obrigado, Diogo. A comemora, a presença do professor, a professora do São Paulo, a cumprimento também de mais presentes, a todos os vereadores do São Paulo presentes, tutelários, servidores, os funcionários da Enel. Agradeço muito o convite que foi feito ao Ministério Público para participar dessa reunião especificamente. e informo que nós recebemos lá, desde o início, no momento inicial de construção da União de Câmaras, essa informação que foi feita a partir desse incômodo gerado por toda essa população agregada entre os municípios. E, a partir disso, iniciamos, também, o processo de diálogo com a Enel, né, que é com esse canal aqui na nossa região, a fim de compreender o porquê de tantas reiteradas questões relativas à prestação cívica, passam os senhores a um esclarecimento, né, que eu sou disponibilizados, aqui, especificamente, com relação com a saúde humana, matura. A Enel nos apresentou um relatório de prestação de serviços, de atendimentos, quantitativa de equipes que são deslocadas para atendimento. E, para a gente, né, que está na conta, né, recebendo essas informações, às vezes, fica precário o equilíbrio com o relato da população da ponta, né, e foi infanioso para mim, uma oportunidade de ouvir aqui essa compilação de tristeza e de reclamações, né. A região, ela é centrada, realmente, pela zona rural gigante. Todos os municípios aqui, né, salvo o Cordeiro, tem muito pouco, que eram os municípios aqui, o mais urbano. Todos os demais têm, né, essa característica. A gente sabe o quanto é relevante e importante a prestação de energia, não só na zona rural, mas o quanto é mais difícil para eles acessar esse serviço quando é necessário reclamar, pedir socorro, às vezes não tem um telefone disponível lá para informar alguém. E é com muita tristeza, realmente, que eu escuto todos esses relatos, que eu posso atender para os senhores, que nessa extensão, não chegou com esse momento de estar vivo. A gente recebeu, sim, algumas representações. Inclusive, nesse mês de novembro, a gente recebeu uma representação de Cordeiro, né, do Centro de Cordeiro. É uma pessoa que sofre também quando um parente é aclamado, utiliza como que é, que já estava de 100 NMG, então, assim. Mas eu afirmo para os senhores que nessa extensão, não chegamos, né, compilando, né, essas informações, tudo que foi dito aqui, eu já tinha feito aqui um relato, um conhecimento prévio da região, que eu conheço da minha região. Eu identifiquei, eu acho que, eu não quero estender a minha fala, porque eu acho que o aspecto principal aqui dessa reunião é ainda hoje, eu acho que todos nós estamos aqui ansiosos para ouvir o que a concessionária pode nos dizer sobre essas carências que todos estão sofrendo. Mas a gente consegue identificar que há uma produção do conhecimento da energia que não é mais associada a fatores como antigamente, né, a gente pode dizer, ah, a gente está num momento de uma chuva muito intensa, houve uma queda de árvore, uma ventania, fatores climáticos aí, que a gente sabe que para uma concessão, né, dessa natureza é relevantíssimo, a gente sabe que isso não pode ser apostado, a gente vive um momento mais complicado. Então, é o que a gente chama de, né, de caso fortuito, de força maior, são fatores que não, a gente espera, óbvio, que o prestador de serviço esteja preparado para esses eventos, que mais algumas vezes pode, né, a perspectiva até de qualquer prazo de serviço. Mas não é só isso, né, eu acho que tudo o que foi dito aqui foram inúmeros exemplos de situações de queda de energia, que a gente chama de queda de energia, ou de permanência da falta de um feminismo, em situações que a gente não pode ter que ver se a qualquer coisa. É o exemplo aí. É... Isso é a relação para ele. É... É o pico. Nossa, aí. Como nós temos que continuar nossa vida sem energia, eu vou seguir a minha fala, né, independente da... da energia, porque eu acho que... Eu acho que uma outra questão que eu considero importantíssima e que eu acho que está muito carente é esse canal de atendimento, seja porque o local é precário, seja porque... Enfim, isso eu não posso detalhar, porque cada município tem a sua peculiaridade, né? Mas eu acho que... Não só viabilizar o canal de atendimento, porque hoje nós temos inúmeras vias de acesso, né, internet, rede social, calcente, enfim, inúmeras. Mas eu acho que mais do que ter um canal de acesso, a gente precisa ter uma resposta. Porque não adianta a gente veicular inúmeras formas das pessoas acessarem a prestação de serviço e não ter uma resposta. A população está carente de resposta, né? A gente tem um prazo, a gente pode aguardar uma postura, uma resposta, uma posição da prestadora de serviço em que tempo, né? O que é razoável? Além disso, eu acho que a gente também é... uma concessão de serviço dessa natureza que abrange uma gama gigante de municípios, de usuários, precisa que os serviços, seja a manutenção, seja o reparo, seja uma falta de energia que a população vai experimentar por algum período, a população tem que saber. Eu acho que falta isso. Em determinado momento vai haver um reparo em tal lugar e pode faltar energia durante um tempo. As pessoas precisam se preparar. Os canais são inúmeros e essa carência que as pessoas sentem, os usuários sentem de acesso da concessionária é muito grande, né? Então, eu enxergo esse ponto também como uma questão muito relevante. E eu acho que, além disso, o que eu pontuei aqui, a empresa precisa justificar essas questões, né? Um usuário, ele não pode experimentar ficar três dias sem energia sem ter uma resposta ao porquê disso, né? Isso é um trabalho, é uma garantia, isso é um direito, isso é uma... é uma contraprestação, né? A gente pode, certamente, juridicamente, né? Se for necessário, pontuar essa obrigação da concessionária, né? Então, assim, fazendo uma transição das falas, né? De todos que foram colocados aqui, cada um, às vezes, até relatando experiências pessoais, eu posso dizer, assim, como representante de... do Ministério Público, na qualidade de representante da justiça aqui, é... que a gente... existem mecanismos de sinalizar e de apontar essa responsabilidade da concessionária que é fartamente seguro numa análise jurídica, legal, né? E a concessionária sabe disso. não queremos sentir, né? Que a gente... Que o serviço, ele está sendo prestado de uma forma precária e, assim, a gente vai levando, né? Nas palavras usuais, né? A união de câmaras, né? Me parece, como foi relatado aqui, que já foram realizadas algumas reuniões, já foram acionadas, né? De forma formal a concessionária, foram apontadas aí algumas possíveis melhorias, né? Como eles colocaram aqui, e isso não teve uma resposta. Eu traço aqui como uma estratégia, né? De trabalho, que é uma questão dessa, como foi colocada. A primeira delas é a minha postura, e os senhores que são presentes de Câmara, talvez representantes do executivo da região sabem que eu sempre prezo pelo diálogo e pela tentativa de conciliação. Então, eu acho que sempre é válido oportunizar esse momento. Embora os representantes das câmaras já estejam avançados nessa linha, né? de tratativas, de minha parte, eu considero que inicie agora, né? Até porque, apesar de acompanhar individualmente algumas questões, como ouvinte de um relato mais amplo, eu considero a minha presença hoje. Então, eu acho que a fala para mim, a partir de hoje, tem um outro peso, tem um outro significado, né? Acho que existem alguns mecanismos que os representantes de Câmara também devem adotar de modo a se preparar cada vez mais para que a gente, na eventualidade de não obter um sucesso nesse diálogo, nessa tratativa, né? Iniciar aí, talvez uma medida judicial, um processo, uma ação coletiva, não é o nosso desejo porque eu tenho certeza que ninguém quer que um dano moral coletivo, todo mundo, até porque não vai atingir a todo mundo, né? O que a gente quer é realmente que esse serviço que a gente já experimentou, né? De qualidade, podemos dizer, retorne, né? Eu acho que isso é realmente o desejo de todo mundo e a gente quer entender o porquê de tudo isso que vem acontecendo porque alguma explicação tem, né? E eu acho que é o momento de a gente agir com transparência porque eu tenho certeza que na qualidade representante da concessionária, os senhores também não querem levar a fala de que a empresa vai ser acionada judicialmente numa demanda desse porte, né? A gente está falando aqui de quantos municípios, dez municípios, né? Então eu acho que eu sei que a gente trabalha com escalas de representação da concessionária, os senhores têm os limites de atuação dos senhores, mas é importante que essas falas sejam transmitidas, sejam levadas a quem de direito, né? Para que a gente realmente consiga avançar nesse processo. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade dos senhores, lamentar profundamente que a gente não tem aqui uma resposta objetiva ou uma solução imediata, né? Digo aos senhores que ainda que a gente se veja obrigado a demandar judicialmente, né? Isso não é resultado, não é segurança de um sucesso imediato, os senhores sabem, todos sabemos, que o resultado de um processo judicial pode demorar e eu acho por isso, mais por isso, eu valorizo essa oportunidade dessas tratativas, sabe? Eu acho que é relevantíssimo essa oportunidade que está sendo dada à concessionária nesse momento, tá? Então, eu finalizo a minha fala, agradeço mais uma vez a oportunidade, me coloco à disposição, ressalto que eu estou representando aqui também a minha colega promotora Renata, que por questões pessoais não pode estar presente, nós somos responsáveis por oito dos municípios que estão, né? Que integram a União, mas isso não significa que não levamos, porque o Ministério Público é único, é indivisível, então, independente de sumidor e cargo não integrarem o nosso núcleo de tutela coletiva, certamente serão também transmitidos aos colegas das tutelas que abrangem esses dois municípios, as informações que foram tratadas aqui. E assim, eu encerro a minha fala e agradeço a sua resposta. Obrigado. 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 Obrigado.